Música Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta na nossa série de Pixelmon Dark Onde iremos nos tornar o mestre Pokémon E galera, eu peço pra vocês já deixarem o like aí Parem o vídeo agora, parem o vídeo Deixem o like aí que não custa nada E apoia demais aqui o canal E galera, o negócio é o seguinte A gente ficou meio sem Pokébolas no último episódio Então, eu vou estar fazendo aqui as nossas Pokébolas Timer, preciso de bastante Timer, Quick, que acabou um pouco Level Ball Deixa eu ver, Heavy, que a gente está com pouca também Se bem que Heavy eu não uso tanto Ultra Ball a gente não tem Dusk, Dusk acabou Todas essas Pokébolas são importantes Então vamos lá, vamos fazer aqui Beleza, todas feitas aí Temos Pokébola agora O que falta pra gente é só a Ultra Ball Só que infelizmente a Ultra Ball Eu não vou ter como Por que que eu botei essa semente aqui? Não era semente Era o que que eu queria botar aqui Ah, Pokébola comum E galera, minha mente aqui Tá falhando, galera É, a Ultra Ball não vai ter como Porque eu não tenho o disco da preta, galera Eu tenho que pegar Só que o Petrus Ele tá utilizando agora lá A farm do Brunin Ah, esse Rapidash aqui Vocês já pensaram A captura do Petrus Não dá, galera Ah, bom, vamos lá Vamos pra jornada hoje Galera, a jornada hoje vai ser Enfrentando Megas Que aparecerem aí E capturando Pokémons Vai ser uma jornada simples Porém, a gente pode dar a sorte De achar uma Master Ball E pode dar a sorte De achar outras coisas bem legais Aqui pelo mapa Vamos ver o que a gente encontra aí Ó, o Petrus tá lá na farm Vamos lá Opa, opa Um Hatchgate ali na frente Vamos colocar o nosso Macho Bracer aqui Vamos vencer esse Hatchgate Com o nosso Gengar Psyche Gengar Opa Ah, moleque Até subimos de level aí Deixa eu ver os EVs dele Barra EVs É, 0-1 O slot 1 Ele já tá com 124 EVs de speed, galera Vamos ver quanto de speed ele tá 298, galera Deve ser speed suficiente Pra ele sempre atacar primeiro Eu acho, né Vamos montar quanto esse cara aqui Golete O que é um Golete Ah, vamos lutar Vamos lutar Psyche Ah, já vencemos Caraca Foi rápido, rapaz Bom Alguém abriu o Lucky Block Pra lá, ó Dois templos Que doideira Ó, tem um Meow Aqui Eu já tenho Meow Deixa eu ver Não, não tenho Meow Então vamos lá Quick Ball É meu, Meow Ah, garotinho Isso aqui Coelho, cara Abriram o Lucky Block Aqui sim Ó, outro Nossa Isso foi a minha vontade Cara Que ele morresse Eu fiquei batendo com a espada no vento Ele É Hot Cage aqui Vamos vencer EV de speed Ele dá 2, galera Com o Macho Bracer Vai dar 4 Drop Deixa eu ver EVs Ah Ué Parece Ah Ele chegou no limite De EVs Galera Ou seja A gente precisa pegar Coisas que desçam O EV do nosso Gengar Não adianta Eu upar ele agora Mas a gente pode ir capturando Pokémon, né Já que não adianta XP All Aqui Ativado E joga aqui O Choice Negócio Pra ele poder atacar Primeiro Caso venha um Boss Aí Forret Eu já tenho Vamos jogar O Parasect Forret Eu não tenho Quick Ball Quick Ball Quick Ball vai Ah Fugiu Safado Vamos Vamos de novo Na Quick Ball Pegamos O Forret Eu quero ver Quando ele falar Assim 90% Da Pokédex Aí eu vou ficar feliz Galera Bom Vamos ver Drowze Drowze eu não tenho Aparece Do lado de casa Lá Eu não peguei um Drowze Até agora Ah Peguei o Drowze Ah Galera Vambora Vamos capturar Todos os Pokémons O que será Que tem por aqui Cara Ó Tem lâmpadas Aqui Pelo visto Até iluminaram Gatos Sentados Opa Aqui em cima Tá bugado O templo Realmente Vamos ver Tem um Gloom Aqui na frente Eu já tenho Gloom 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 Ai Eu não tenho Gloom Vai Quick Pegamos O Gloom Também A mulher Corte Vamos lá Vamos capturar Todos Vem pra cá Coelho Agora Ah Você foi na minha espada Bom Vamos lá O que que tem pra cá Uma Arbok Arbok eu já tenho Vamos ver Arbok Eu não tenho Tchau Arbok Ah Peguei Arbok Agora eu tenho Arbok Também Tô capturando Tudo E vou comer Esse negócio aqui Não dá pra comer Então vai embora Impino Você Eu quero você também Falhou Esse atrevido Falhou Então toma o falso Arbok Toma outro Toma um esporo aí Pra você dormir Parece que não pega esporo nele Vai com a vidinha assim No limbo Jogar uma Level Ball Falhou Ele tem um Leftover Que safado Timer então Ah Peguei o Impino Nada como sair E entrar em combate De novo E tacar Quick Ball Vamos ver o que mais Que tem por aqui Pra gente pegar Tem uns gatinhos ali Ai meu Deus Cara Dá vontade de pegar gato Também Aqui no Rio Eu não peguei As coisas ainda Do Rio Galera Eu fiquei sabendo Escuta só Vamos ver se vocês Manjam dessa daí Fiquei sabendo Que se você enfrentar Lutadores Pokémon Opa Vamos tacar aqui Que bom Lutadores Que tem Vara de pesca Que ficam perto da praia Rio Mar Lagoa Essas coisas Ele tem a chance De dar uma vara de pesca Muito boa Pegamos esse cachorrinho Eu já tinha ele também Mas pegamos outro aí É bom que depois A gente usa pra troca Ó Esse coelhinho aqui Eu não tenho Boosley Ah Vamos pegar Essa vara de pesca Beleza Beleza Alguns itenzinhos bons Vamos lá Curar E vamos voltar A capturar Pokémon Bom Curadinhas O que será que vende Nessa lojinha Tá vendendo alguma coisa De bom Vende Ultra Ball Cara E eu não tinha Ultra Ball Bom Vamos comer Vamos comer o morango Vamos tentar pegar Deu ou não Deu ou não Deu ou não Vamos fugir Vem pra mim Aqui Entrei em combate Quick Ball Falhou E agora pegamos A A Lua Momola Pegamos esse Pokémon Doido aí Aquático Acabou que eu não achei O bioma de Sunflower Que eu tinha visto ele Uma hora aí Mas Agora eu não achei mais E não tá aparecendo Um Mega aqui Galera Tá tensa a situação Galera Resolvi andar pra caramba E olha só Cheguei num deserto E uma Lucky Block Zero de sorte Beleza aí Mais uma Lucky Block Pra gente E olha Alguém abriu por aqui E deixou essa pra trás Bom Vamos continuar explorando Tô procurando também Ginásios novos aqui Pra gente poder pegar Insigne E vamos ver O que a gente acha Aquele Pokémon Lananda Cara Pokémon assustador Incinero Hoar Sei lá Vamos tentar pegar ele Quick Ball E peguei Caraca Galera Aí sim Agora gostei Vamos voltar A voar aqui Galera Rodei 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 Eu vou até mostrar o mapa Ó Eu rasguei aqui pra baixo Ó galera Procurando ginásio Eu não achei ginásio nenhum Galera Tá complicado Cara Então Eu voltei aqui pra casa Pra gente capturar Alguns Pokémons Por aqui Deixa eu ver Se esse Pokémon Eu já tenho Ah E eu descobri Isso aqui Também Ó galera Pra tirar Aqui da tela Acho que fica melhor De vez em quando Tirar aqui Fica mais espaço Pra vocês poderem ver Vamos ver Esse Pokémon Eu não tenho Então Quick Ball Spawn nele Vamos tentar pegá-lo Opa Pegamos Ah moleque Só aumentando aí A nossa A nossa Pokédex E ó galera Hoje parece que Eu não tô com sorte Porque não spawnou Um Mega Um Lendário Não spawnou nada Ó Que que é isso ali Deixa eu ver Ó O Diglet Eu dei um pro Brunin Então a gente Precisa pegar um Diglet De volta pra gente Peguei E esse outro Pokémonzinho Que tava ali Cadê Aquela tartaruguinha Esse aqui Parece uma tortuguita Eu também não tenho Dele também não Peguei também E galera Infelizmente O nosso episódio Vai ficando por Ah não Olha o Mega ali Vai não Vai não Volta aí galera Volta aí Chama um amigo aí Que fechou Volta aí Lendário Será outra Master Ball Aqui Vamos descobrir Cara O ruim aqui O meu Hum O bom O ruim Ah não Vou tentar aqui Vamos lá Vamos lá Pega Destiny Bond Aí pega 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 Uh Será que paralisou Vamos Vamos Opa Vamos lá Vamos mandar Destiny Bond Tem que pegar Na hora de morrer Vai 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 Ah não Ah não Ah não Ah não Bom O Parasect está bem forte Às vezes eu consigo vencer Esse Venossauro Vamos dar um esporo aqui Esporo Ah não pega contra ele Puxa a vida Puxa a vida O Parasect Ah cara Ele é tipo Tipo Grama Vamos usar Inteligência Vai Charizard Mega Mega Olui E manda um Flame Tower Aqui Lança chamas Agora sim Ainda ficou com Burn Vencemos Vem Master Ball Vem O que é isso Expert Belt Pegamos algumas coisas Mas não veio a Master Ball Mas bom galera Nosso episódio Opa Pera aí Cara Toda vez que eu vou terminar Aparece alguma coisa Outro boss aqui Eu vou vencer esse Rapaz Esse Scissor tá forte Deixa eu curar Bem que eu achei estranho Scissor no deserto Destiny Bond Destiny Bond Te levo comigo Scissor O que é que você vai me dar aí De bom Opa Smoke Ball E doce raro Tá isso aí Eu não quero não E galera O nosso episódio Vai ficando por aqui Não vou nem rodar a tela Porque pode aparecer mais coisa Eu vou rodar O que é que tem pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Não tem nada Então o nosso episódio Vai ficando por aqui Tem o seu like aí Que você tem que deixar Ainda não deixou Assistiu até aqui E também Se inscreva no canal Galera Por favor Me sigam lá no Twitter Esse é um pedido Bem interessante galera Porque lá eu falo Comento algumas coisas Com vocês E também leio bastante Lá o Twitter Do pessoal Você não vai passar Desapercebido lá Comente por lá Me siga lá Tá aparecendo aqui na tela Eu vou ficando por aqui Um abraço e fui